Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo, janeiro desse ano eu gravei um vídeo nesse canal onde eu destruí várias coisas com uma garra do Wolverine e nesse vídeo eu também fiz umas cenas dando umas porradas em umas melancias, vocês curtiram demais isso, só que justo nesse dia nossa super câmera lenta estava com uns probleminhas técnicos e a gente não conseguiu usar ela no vídeo então no vídeo de hoje a gente vai fazer a continuação disso e nós vamos destruir várias melancias com soco, com soco inglês, maçã, enfim vamos destruir várias coisas na porrada e também vou fazer uma cena que vocês estão me marcando muito no Instagram sempre que tem alguma coisa de câmera lenta vocês me marcam demais que é uma cena que o cara dá um soco com uma luva de box em uma bexiga de água ficou bem legal isso por câmera lenta, então hoje nós vamos fazer todas essas cenas e antes de você vir aqui embaixo reclamar que eu estou estragando frutas pense na família da pessoa que plantou essas melancias pense na família da pessoa que transportou essas melancias pense na família da pessoa do feirante do Seasa que me vendeu essa melancia esse canal aqui é uma empresa, eu tenho um CNPJ eu tenho funcionários, eu tenho editor, eu tenho contador pense na família dessas pessoas e um CNPJ faz o que? exatamente, paga imposto esse vídeo vai gerar uma receita, essa receita eu vou pagar imposto, vou pagar tributos à União então eu estou ajudando muitas famílias sim, destruindo essas melancias e pra ser bem sincero, fazendo uns cálculos aqui da média de tributos que eu vou pagar não existe uma melancia doada que possa fazer tantas benfeitorias à sociedade quanto uma melancia destruída nesse canal, então pensa bem nisso bom, então temos aqui tudo que a gente vai usar no vídeo de hoje vou começar aqui pra aquecer com essas massazinhas nossa, eu acho que vai dar uma explosão nessa maçã então vamos começar por elas a Luquinha vai me ajudar aqui, vai fazer o lançamento das coisas vai operar a câmera vai pegou com um soco inglês, eu senti pegar aqui no ossinho nossa, a maçã é muito leve, eu fui muito rápido deu uma estirada aqui no braço que dá mais curtinho assim, sem esticar o braço inteiro na maçã na melancia é bom que ela é pesadona então você pode, meu, encher a mão que ela amortece machuca mais você dá um soco assim no vento do que você dá em alguma coisa mais forte é igual chutar o vento no futebol se você vem com tudo e não chuta a bola muito mais chances de romper alguma coisa machucada ficou bem legal a imagem, deu pra ver que só casqueirou aqui no ossinho da mão e dá pra ver como eu estico o braço assim, ele dá uma envergada no final tomar mais cuidado com isso talvez dá um cruzado aqui com as costas só, sem dar o direto nessa maçã, vamos pegar mais uma tem várias aí, mas eu já vi que tá ficando bem legal esse pé é mais fácil você jogar, que você controla mais agora vamos fazer diferente, pra ficar mais fácil eu vou jogar pra cima a maçã e eu vou dar o soco aqui, vamos ver, ver se eu acerto né vou dar um cruzado puxando com as costas aqui foi um soco meio empurrando assim, não teve muito impacto mas, vamos ver aqui na câmera lenta eu já senti só no movimento, que eu não puxei com as costas eu meio que fiz assim ó, tipo, eu só estendi o braço assim ó, desdobrei pum, vamos ver, foi o que me deu a impressão né, a bom da câmera lenta é que a gente consegue é, foi isso mesmo, ela começou a descer demais, eu virei a mãozinha, acertei nossa, mas ficou muito louco mano, olha isso, o impacto no meu braço ali, os músculos girando cara, eu não costumo gravar sem camiseta, porque eu não curto mas eu acho que o da melancia vai ser bem legal gravar sem camiseta pra ver na hora do impacto, deve dar pra ver tipo, aqui nas costas todos os músculos assim, vai ficar bem louco nossa, a minha maçã foi jetada pum, partiu em dois pedaços engraçado minha cara também chegando bom, vamos lá, acho que a maçã não vai dar um efeito visual uma explosão tão grande podemos ir, talvez, pra bexiga que vai ser mais tranquila fazer uma bexiga, uma melancia, uma bexiga é, vamos alternando, vamos começar com uma bexiga de água ainda então agora, vamos para a nossa cena da bexiga essa vai ficar legal, só precisamos ver algum lugar alto pro Lucas soltar aqui o nosso balão grotesco eu vou vim com a luva de boxe, dar uma pancada aqui de baixo pra cima o negócio não estourou jogou muito pra frente, mano mas deu bom, hein se pegou na câmera lenta, vai ficar muito louco porque ela não estourou e eu dei uma cacetada nela, hein vamos ver aqui cena 2 bexiga ficou inteira vamos dar mais uma porrada nela colocar vocês aqui nossa, para aí, para aí caralho, ficou muita água em mim ela tava meio furadinha nossa, mas deve ter ficado legal nossa, essa câmera aqui tomou um banho também temos agora as melancias agora é aquela, de duas, uma ou quebra a mão ou quebra a melancia, meu você vai ter que lançar, hein eu falei, não gosto de gravar sem camiseta mas eu vou gravar essa só pra gente ver o impacto ali nas minhas costas nos músculos, acho que vai ficar legal opa, pera aí, tá ouvindo essa musiquinha? que musiquinha é essa? vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela Bang Energy Drink esse dia é de sol, se molhando nada como um belo energético pra dar aquela refrescada, dar aquele foco lembrando que o energético Bang não tem açúcar não tem corante artificial não tem carboidrato e além de tudo, é uma delícia lembrando que você tem 25% de desconto em todos os produtos da Bang com esse meu código que tá aparecendo na tela muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo, esse canal tamo junto e de volta pro vídeo primeira melancia, hein ó, vou primeiro na mão porque eu sou com inglês isso eu acho que vai doer muito então deixa pro final ó, não joga ela pela... vai ser jogando vai ser joguinho assim é ou você quer pegar assim treinar com a bola treinar com a bola? boa uma ótima ideia a gente vai treinar com a bola uma para, para lenta para lenta tomei um banho de melancia essa deve ter ficado legal, hein olha vamos ver na câmera lenta ó, vamos assistir aqui camiseta já virou pano nossa, mano pancada, velho nossa, que louco impacto no braço ali, ó no ombro na dorsal dá pra ver tudo vou até ficar um pouco mais de lado na luz nessa outra agora pesado, hein tem mais algumas melancias eu vou dar um upper agora agora vamos fazer uma cena igual da bexiga eu vou agachar aqui e vou dar uma subindo assim, ó agora eu não sei aqui ia ficar legal na câmera lenta, hein eu acertei em meio eu senti eu acho que eu não acertei em cheio vamos ver aqui mas tá satisfatório demais dar essa esporrada nossa meu Deus do céu foi em cheio pegar essa aqui no queixo do que o cara mata foi em cheio nossa, essa de baixo pra cima você vem jogando aqui, ó com as costas mas muito mais forte pum, não ofereceu resistência nenhuma que pancada esse é o show ryuken agora falta a cena do soco inglês o Luquinha se habilitou aqui por incrível que pareça ele tem a mão maior que a minha encaixa melhor no soco inglês ali vamos ver ele tá confiante que vai arrebentar isso aqui vai arrebentar, vai, né o Luquinha vai provar que não precisa de massa muscular pra dar um soco bem dado fala aí só colocar bem assim ae garoto doeu? pegou um pouco na palma da mão mas foi de boa vou tomar um banho é a cara boa vamos assistir aqui bom, esse vídeo tá ficando muito legal até aqui Luquinha representou na porrada com o soco inglês curti agora sobrou uma última bexiga achei que foi a cena mais legal desse vídeo vamos fazer mais uma cena dando uma porradona aqui nesse balão bom, então vamos lá última cena olha vestiu a luva fez uma capa aqui a proteção nossa, eu senti penetrar bem antes de estourar a bexiga deve ter ficado muito louco vamos assistir bom, é isso rapaziada esse foi o vídeo de hoje tô colocando aqui uma playlist de todos os vídeos de destruição desse canal super câmera lenta se você gostou chegou aqui até o final gostou não esquece de deixar o like isso ajuda bastante e tamo junto até a próxima valeu fui tchau tchau tchau